Olá, eu sou Felipe Cabral, ator do espetáculo 40 Anos Esta Noite, que foi publicado pela Giostre. E eu tô aqui hoje pra convidar vocês a assistirem uma live que eu vou fazer no meu Instagram, arroba felipecabralrj, pra falar um pouquinho sobre o meu espetáculo e a publicação maravilhosa dessa peça de teatro, que fala sobre famílias homoafetivas, é uma comédia dramática, onde no aniversário de 40 anos da Gabriela, a Gabriela é casada com a Clarice, as duas estão tentando engravidar por inseminação artificial, sem sucesso. Então, no meio do aniversário de 40 anos da Gabriela, a Gabriela resolve convidar o seu melhor amigo, Bernardo, que é gay, tem um novo namorado, pra ser o pai do filho que as duas estão tentando ter. Só que a Clarice, sua esposa, não concorda com esse convite. E aí, muita confusão, muita diversão. Então, eu espero vocês, sexta-feira agora, às 20h, no meu Instagram, pra gente falar um pouquinho sobre a peça, as suas temporadas e a sua publicação pela Giostre. Tá? Espero vocês! Tchau, tchau! 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 Tchau.